Yau, 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 yau Vou acabar com o leozinho que já tá no diminutivo Já prova que o seu rap nunca é construtivo Nem tem adjetivo pra falar como é ruim Por isso eu só lamento, esse é o decreto do seu fim Vai cair, o MC te bota um ponto final Porque nessa batalha cê não mostra potencial Acabo com sua empresa, já era, cê vai farir Porque o que é bom, você não pode transmitir Ele rola de um lado pro outro, passa sufoco Acabo contigo, se brasa ainda leva um troco Porque você faz pouco, seu ego é lá em cima César prova que é muito mais do que autoestima Não é ponto final, vê se você xinga bem na pista Você não passa visão, é ruim no meu ponto de vista Não quer falar nada, César, cê é ruim Na pista agora eu vou falar que cê não evolui Olho pro lado pro outro, eu tô batalhando na aldeia Olho pra qualquer lado, só não olho pra sua cara feia Nossa, não vai adiantar, amigo Agora cê vai ver que agora cê correu o perigo Não quero comparações sem estrago Nem eu te comparando com 90, nem me comparando com Tiago Eu não gosto disso, pode crer Tô uma batalha de homem em homem porque é papo reto entre eu e você Mas cê sabe bom que você é ruim e iludido A empresa é minha, você que foi demitido Isso daqui é freestyle Eu sempre faço de coração Você é seu SP, acho legal conexão Um dia eu falo lá, cê tá ligado E sempre que eu vou chegar faço freestyle mais preparado Se tem muita gente, isso é verdade Com uma pessoa humil, vou rimar com a mesma vontade Pra mim isso não muda E tá legal, eu vou chegando, mano, rimando aqui no instrumental Isso aqui é a aldeia, nós não drama Colando resistência, mesmo com chuva aqui Toda semana Semana passada não teve batalha Tenta a sorte Não tem problema, essa semana nós tá o triplo mais forte Eita cachorro Você que fez comparação Isso é falsidade Eu faço a rima boa, essa que é realidade Até falo que tá chovendo, isso é verdade Mas o César não é chico, o César é tempestade Um trofão pra acabar o pensamento em ebulição Pois eu levo a sério, não tem brincadeira É ponto de vista, é o ponto da vista que cê tá com cegueira E não tem problema, te cala, intercala, rima E com certeza te apala, te bota no porta-mala Mando pra guarda-la rala, pode crer Porque é rejeitada, tem SP Agora vai cair, cê pode pá Porque é essa aldeia que esse cacique nunca vai dominar É isso, pô, meu, Leozinho acertou Cê tá suave, aê, aê Ele para de tempestade Eu achei estranho essa rima Talvez não tá chovendo, cê não entrou no clima Não vai adiantar, eu tenho argumento O seu já deu aqui, então chama de clima-tempo Clima-tempo, mas infelizmente vocês deviam fugir Enquanto há tempo, não gosta de chuva Eu faço a demonstração, tá convogado pra chuva Então segura o trovão É pra fugir a tempo, essa é a história Depois de assaltar o César, também a vitória Otário, irmão pode crer sem calor A rima foi legal, pena que ninguém gritou Você gritou, porque esse é o sentimento Você que é esse idiota de falar do caos nesse momento Se indicou o que tá acontecendo lá na minha cidade É por isso que eu despanco agora e não tenho piedade Além dessa cidade, pode pá Falando em Espírito Santo, mando força pra lá Mas é diferente, irmão, vai se fuder Hoje também não tem polícia porque eu te mato E ninguém vai defender Pode pá, até porque o César vem aqui pesado pra te demonstrar Não sou um 5-7, faço improvisação Eu só preciso do Mike pra fazer minha proteção E aqui você é muito fraco Não vai adiantar, rimando você é opaco Pensa que é bom, rimando esse amigo Fala de um 5-7 que eu domino o artigo Você pode dominar Mas rima que é boa, você não sabe mandar Você sabe, parceiro, eu sou 0-27 105-7, 105-7, pois eu quero liberdade pros pivete Aê família, vamo fazer barulho pra batalha, hein, meu Ê, energia, caralho, vamo essa porra, hein, meu Ê, caralho Aê, barulho pra quem gostou das imas do Leozinho Barulho pra cima do César César levou a próxima